Olá, amante da história! Seja bem-vindo ao canal Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje, trazemos a vocês um vídeo especial que irá transportá-lo de volta à época da Idade Média, para reviver um dos momentos mais marcantes da história, a ocupação nórdica na Escócia e Irlanda. O final do século VIII do D.C. marcou um ponto de virada na história das ilhas britânicas. Navegantes escandinavos, conhecidos como vikings, começaram a lançar ataques nas costas da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Esses ataques iniciais foram brutais e rápidos, muitas vezes visando comunidades religiosas isoladas por seus tesouros. No entanto, os vikings não eram apenas saqueadores. Eles eram navegadores, guerreiros e comerciantes habilidosos. No século IX, comunidades nórdicas começaram a surgir, particularmente nas franjas norte e oeste da Escócia e ao longo da costa irlandesa. Os vikings, com suas habilidades marítimas superiores, foram atraídos pelas ilhas e regiões costeiras que ofereciam portos naturais e locais estratégicos para comércio e controle. Os colonos nórdicos, muitas vezes chamados de nórdico-gaélicos, se estabeleceram como uma força poderosa. Eles forjaram alianças, se envolveram no comércio e entraram em conflito com os governantes gaélicos existentes. A chegada dos vikings injetou uma nova dinâmica no cenário político das ilhas britânicas, desafiando as estruturas de poder existentes e remodelando o destino da Escócia e da Irlanda. As ilhas da costa oeste da Escócia, conhecidas como Hébridas, tornaram-se um reduto do poder nórdico. Os vikings, com seu domínio do mar, navegaram pelas águas traiçoeiras com facilidade, estabelecendo uma rede de assentamentos e fortalezas. A partir dessas bases insulares, os senhores da Guerra Nórdicos, conhecidos como Jarls, exerciam sua influência sobre o continente ao redor. O mais poderoso desses governantes nórdicos ficou conhecido como os Senhores das Ilhas. Eles construíram castelos formidáveis, como a imponente fortaleza de Dunvegan, na ilha de Skye. A influência nórdica não se limitou ao poderio militar. Eles estabeleceram conexões comerciais com a Escandinávia, Irlanda e a Escócia continental. Apesar dos desafios dos governantes gaélicos e conflitos internos, os Senhores das Ilhas mantiveram seu domínio sobre as Hébridas por séculos. O legado dos Senhores das Ilhas é visível hoje nas ruínas de seus castelos e nas palavras nórdicas nos dialetos locais. Seu reinado serve como um testemunho da destreza marítima, habilidade militar e astúcia política dos vikings. Enquanto o impacto nórdico foi profundamente sentido na Escócia, sua presença na Irlanda não foi menos significativa. Os ataques vikings começaram ao longo da costa da Irlanda no final do século VIII, visando mosteiros ricos e assentamentos costeiros. No século IX, eles haviam estabelecido assentamentos permanentes, transformando Dublin, Waterford, Wexford e Cork em cidades nórdicas prósperas. Dublin emergiu como o assentamento nórdico mais importante na Irlanda, tornando-se uma cidade portuária próspera. Os vikings transformaram Dublin em um centro comercial, conectando a Irlanda a uma vasta rede de rotas comerciais. Dublin se tornou um caldeirão de culturas, línguas e religiões. Os governantes nórdicos de Dublin, muitas vezes chamados de reis de Dublin, desempenharam um papel significativo na política irlandesa. Eles se envolveram em alianças e conflitos com reis gaélicos, competindo pelo controle de território e recursos. O legado nórdico é evidente nos restos arqueológicos de assentamentos vikings, nomes de lugares derivados do nórdico e na marca genética deixada na população irlandesa. Antes de terminar o vídeo, quero falar sobre a Tenda Medieval, uma loja de espadas e acessórios colecionáveis incríveis, com artigos de decorações, canecas, arco e flecha, adagas, machados, espadas e muito mais, com temas de filmes, séries, jogos e animes. Entre agora no site, use o cupom PALADINO e tenha 10% de desconto na sua compra. Não perca essa oportunidade e adquira já a sua espada. Nós já temos as nossas. Tenda Medieval Transcrição e Legendas por Quintena Coelho